Fala investidor, investidora, vamos lá, hoje eu vou falar sobre a Vale 3, certo, uma análise técnica e gráfica para vocês em menos de 4 minutos, tá, vamos lá, bom, depois de Brumadinho, muita gente ficou perda da vida com a Vale, mas, querendo ou não, os números são e sempre serão o que mais importa para o tal mercado, para os investidores gringos e os que sobram ainda da nossa terra querida aqui, o que importa é o balanço dela, são os clientes, a carteira de clientes, o fluxo, o caixa, e a Vale é uma gigante, sem ela o mundo não anda no quesito minério de ferro, então o que nós temos aqui? Nós temos a manutenção de uma linha de tendência de alta, manutenção de uma linha de tendência de alta, pode ter feito aqui um movimento baixista com a Brumadinho, mas, na minha opinião, vem que vem e o alvo final para ela, nesse ano de 2019, acredito que seja R$57, certo, só que tem alguns poréns, certo, eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor do tipo de gestão da Vale e tudo mais, tem alguns poréns que eu falei sobre, Bom, Brumadinho em Brasília, como que vai se resolver, algumas sanções ainda podem serem feitas, algumas multas, enfim, todo aquele imbróglio pode alterar no intraday e também ali para a semana, uma semana chatinha da Vale, pode ser que tenha alguma notícia negativa, a possibilidade de outras barragens cederem, então a Vale deixa de ser o sonho da privatização queridinha do Brasil, para ser um pesadelo, certo, porque ela também, assim como a Petrobras, está sempre se envolvendo em probleminhas, infelizmente, esse sempre se diz a ano de 2019, ano de 2019 para a Vale, ela se transforma em uma ação complicada, de se pôr em carteira para longo prazo, porque não sabe quais serão as consequências de mais uma catástrofe, por exemplo, a gente simplifica a mercê, então falando sobre isso, eu vou fazer um estudo, primeiro da LTA e segundo deste ponto aqui, desta, deste histórico aqui, pós Brumadinho, é isso que vai me importar para o momento atual. O que eu tenho aqui para vocês? Bom, eu tenho, primeiro de tudo, o primeiro pullback pós Brumadinho, conseguimos chegar aqui, fizemos uma retração negada pelos compradores, e aí fizemos o nosso topo atual, 51, certo, e 66. Aqui está o cara que o preço não conseguiu vencer, por enquanto, fez topo, amarrou, 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 topo, amarrou, 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 e já está negando novamente esse tipo de faixa de preço, certo? Então, o alvo, para mim, me parece muito claro, o comprador, certo, que é este cara aqui, tá, este cara aqui que a gente tem que pegar e está analisando sempre que nós precisamos de alvo. Então, vamos lá, Fibonacci, fundo, topo, chegamos ali, só um segundo, aqui, deixa eu ver se está certinho aqui, aqui, 79, deixa eu ver se está certo, ah, tem o carma lá. É isso aí mesmo. Então, aqui é 79, perdão, galera, errei antes de começar o vídeo. Muito bem, 79, está o tal alvo da Vale, e aí quando a gente faz novamente a partir daqui, chegamos em 53, e mais ou menos lá formou esse topo, e depois abriu aqui com um gapzinho, já tomou venda, tá, então fechamos o gap, ou praticamente fechou o gap, tá, e qual foi a venda? Bom, a venda, nós agora vamos estudar esse cara aqui, certo? Ele veio, voltou aqui, bonitão, e se ele voltar de novo, a gente continua numa tendência de alta no curto prazo. Então, temos este cara aqui, chegamos em 47, se você quiser pegar a cauda do pós-brumadinho, nós chegamos em 46. Tá, então me parece que esses dois feras aqui, um, dois, são os caras que a gente tem que lidar daqui pra frente. Tá legal? Então, atualmente, esses caras estão em 47, 36, e depois 46, e 64, e eu tenho o ponto do mestre de dividendos em 45, e 59. Então, o que eu imagino pra Vale, é que ela continue, certo, a fazer isso aqui, ó, vem, toca a LTA, aí sentiu aqui um leve desconforto, rompeu em falso, e agora veio até aqui, vamos tocar de novo essa LTA. Depois, rumar pro alvo final, que está aqui em 58, e 38, e 58, e 76, mais ou menos isso aqui, ó, esse cara aqui, tá? Então, eu imagino que o próximo suporte pra Vale estará em 47, e 36 até 45, e 59, essa faixa, tá? E o alvo aqui em 57, e 58 reais. Tá legal? Fico por aqui, até o próximo vídeo. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Tô sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês pra uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Pra vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.